Música Eu acho que vai ter um grande evento, a primeira vez que o estado do Air 7 no final de São Paulo mesmo, no final de campeonato. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no caminhão competitivo Um caminhão que eu gostei bastante Bom, nós começamos os treinos bem Na sexta-feira Na chuva fomos top 10 No sábado também top 10 O que aconteceu? Que no classificatório infelizmente quebramos o câmbio E como na Fórmula Truck é uma única volta O classificatório Não consegui fechar a volta Larguei lá atrás Com os caras que quebraram também Na 24ª posição A chuva beneficiou você? Você estava sem algumas marchas, né? É Hoje no warm-up Infelizmente na troca de câmbio quebrado O câmbio deu defeito de novo Um outro câmbio E como não tinha mais outra opção Tivemos que tirar algumas marchas do caminhão As quebradas E fui com o que tinha E eu não sabia como é que ia ser Quando larguei estava seco Se tivesse corrido seco Eu não chegaria em 20º Porque Faltou marcha Faltou marcha Faltou velocidade A chuva Veio a me ajudar muito Muito, muito, muito Fez eu ir pra frente Então você vê como as coisas Deus escreve certo É com linhas tortas Porque se não tivesse chovido Talvez eu não faria nem a prova Então Eu sei que Chover pra todo mundo É muito perigoso Muitos não gostam Mas pra mim foi bacana Bom, 2015 O teu objetivo é continuar aqui Eu não escondo de ninguém Alexandre Que A categoria Do meu coração Que eu mais gosto É a Fórmula Truck Isso eu falo aqui dentro da Fórmula Truck Isso eu falo quando eu estou correndo No centro de Oeste Marcas Isso eu falo se eu estiver correndo É se tocar Colocar o microfone na minha boca E perguntar Aonde você gosta mais Aonde você prefere É Qual Pô Eu não tenho Não tem sombra de dúvida O carinho especial Que eu tenho pela Fórmula Truck É Eu não sei nem explicar Eu gosto Eu amo Eu acho A categoria fantástica A velocidade dos caminhões Fantástica Opa Estouraram ali um Um foguetinho ali Mas está tudo certo Cara Então Espero ficar aqui em 2015 Eu espero ficar aqui Espero fazer Tenho vontade de fazer carreira De piloto profissional Na Truck Não tem sombra de sotaque Làm o mais Eu acho que Que ela é Isso eu tenho Não tem sombra de sotaque Mas estou vindo Não tem sombra de sotaque Se você irá Agora o mais Eu acho que E você vai ter O que você prefere Legenda Adriana Zanotto